Quem consome os produtos e os serviços é a comunidade. Se não estiver ali nesse meio, não vai vender a ninguém. Não vai vender. Deve haver um entrosamento. Quem consome é a comunidade. Então é o empresário e a comunidade. Onde está um, está outro. Não tem como. Eu conheço poucos que não quebraram. Na verdade, por falta de experiência, quebramos sempre. E depois de quebrar, é claro que nós ganhamos alguma experiência. Já não estamos a partir do zero. Temos má experiência. Já estamos a partir do um ou do dois. É claro que há maior probabilidade da empresa a se fixar. Se calhar nem todos vão quebrar algum dia. Mas, para a nossa realidade, com as dificuldades que nós encontramos, a falta de alguma coisa tem sido os maiores obstáculos para os empresários. Que, às vezes, não tem como se não quebrarem. Muitas das vezes, paramos com uma marca, abrimos outra. Ou, que foi o meu caso, era a esplanada, era a empresa de distribuição de combustível. Parou por ali, porque hoje eu acho, fui tocada, acho que não devo só distribuir produtos, mas sim serviços que possam ajudar outros. Mas, quando nós quebramos, quando nós falimos, já viemos com alguma experiência. Já temos mais conhecimento, porque dói, causa dor. E, a partir dessa dor, que nos tornamos mais robustos. Agora, já não. Agora, já não. Já tenho mais maturidade, né? E, cada dificuldade que eu encontro, olho para o céu e eu digo, Deus, isso é para me fortalecer, eu vou continuar. Mas, lá atrás, desisti, porque achei que não tinha forças. Que eu, sozinha, não conseguiria chegar a algum lado. Mas, hoje, eu já sei que tenho de persistir. Por mais dificuldades que apareçam, nada de desistir.